Olá, meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos de idade e moro ainda em Votuporanga e fiz as minhas duas cirurgias na Cardiopédia Brasil. Olá, meu nome é Márcia, moro em Votuporanga e sou mãe do Matheus. E hoje viemos contar aqui a minha história de coração. Tive uma gestação do Matheus, assim, muito tranquila, quer dizer, não tão tranquila, porque antes de eu engravidar dele, eu tinha perdido o nosso primeiro filho, né, com leucemia. E após isso, engravidei dele e foi uma gravidez, assim, meia tensa, né. Só que em relação ao problema dele, foi tudo normal, tranquilo. Até no segundo dia de nascimento, que o pediatra foi fazer alguns exames nele, né, pra verificar como ele estava e descobriu que tinha algo estranho, né, diferente. E a partir daí, a gente foi encaminhado aqui pra Rio Preto, foi feito alguns exames e descobriu que ele tinha um problema grave, né, no coração. Com isso, a gente foi feito o acompanhamento até um ano, mais ou menos, de idade dele, até chegar no ponto da cirurgia, né, que ele, inclusive, tinha que ter pelo menos 10 quilos, né, e ele só tinha 9 quilos, então foi uma cirurgia bem apreensiva, né, delicada, mas de primeira mão, assim, não seria tão arriscada. Porque nessa primeira cirurgia, com o Aninho, ele precisou colocar, tampar, né, os buraquinhos que tinha no coração, o sopro, né, que fala. Nos exames, haviam descoberto 3 buraquinhos, e quando foi feita a cirurgia, tinha 5. A segunda cirurgia foi em relação à horta, que sai do coração e vai pro cérebro. A Cardiopédia tem parceria com os Estados Unidos, ele estava lá nos Estados Unidos, o Matheus tinha feito um exame de, acho que, ressonância magnética, alguma coisa assim, só das veias e da horta, e mandou, o doutor Carlos mandou pro doutor Ulisses, lá ele abriu, foi examinar, e quando ele estava abrindo, o médico, né, lá dos Estados Unidos, deu várias formas de se fazer essa cirurgia. E o doutor Ulisses veio muito animado, então foi, assim, muito rápido. A gente vê aí que foi a mão de Deus mesmo, né, pra que o Matheus fizesse a cirurgia. Passou todo o tempo da cirurgia, as restrições, mesmo com os limites, consegui retornar à minha vida normal, não tive muitos outros problemas com o coração, pelo contrário, até o meu médico, o doutor Carlos, brincava que meu coração estava melhor que o dele, né, e pra mim, até hoje, é uma graça que eu tive, uma graça de Deus que eu tive na minha vida, né, de não ter tido nenhuma coisa além da cirurgia, os problemas aqui e ali, pequenos, e nada mais tão grande, tão mais grave do que possa ser. Queria mandar aí, agradecer toda a equipe, né, da Cardiopédia Brasil, o doutor Ulisses, até a Maíra, secretária dele, entre outros também, que agora não me lembro o nome, doutora Carol, doutora Fabiana, né, doutora André, doutora André, doutor Carlos, entre outros também, que ajudavam, pelo menos na motivação, na UTI, que foram tantos, quero agradecer, porque foi algo que me marcou. Eu não sei nem, assim, a forma de gratidão pelo doutor Ulisses é muito grande, porque eu mesma senti o empenho dele, a dedicação, o carinho que ele tinha com o nosso filho naquele momento, bom, todo o tempo que ele ficou internado, doutor Ulisses estava ali examinando, conversando, cuidando dele, inclusive através dos outros médicos, né, a doutora Carol na UTI, nossa, doutor André, doutor André que participou da cirurgia, o Elton, um fisioterapeuta, né, teve o Daniel também, mas o Elton marcou muito a vida do Matheus, e minha também, minha e do meu esposo, porque ele foi, durante a cirurgia, ele foi na igrejinha, encontrou meu esposo chorando, então deu uma palavra de conforto pra ele. Conheceu o Matheus na UTI fazendo as fisioterapias, né, ajudou muito, e me conheceu também sendo a mãe do Matheus. Quando o Matheus foi pro quarto, e ele chegou num dia que meu marido estava junto, ele ficou surpreso, porque ele conhecia a família inteira, né, e ele já tinha ajudado a família inteira. Então, na verdade, o Elton, fisioterapeuta, né, ele faz parte da nossa família, ele, temos contato até hoje, a gente, inclusive, Matheus tem mais contato com ele, eu chamo ele de Anjo do Matheus, a Maíra. Gente, a experiência que eu tive com ela foi incrível, porque a gente não se conhecia, o doutor Carlos mandou eu vir, né, conversar com a secretária do doutor Ulisses, ela fez um acolhimento, sabe, ela me deu uma atenção, que parecia que a gente era melhores amigas, né, então, esse acolhimento dela foi maravilhoso pra mim. A gente tem um carinho muito grande, uma gratidão muito grande, todos vocês, a equipe Cardioped, todas, todas, inclusive aqueles que não estão mais aqui, sempre estão em nossas orações. A gente tem um carinho muito grande,